Fala pessoal, aqui é o Everton do blog Pra Onde Ir Agora. Eu estou no aeroporto de Guarulhos, Terminal 2, voando pra Jericoacoara. Mais precisamente falando da cidade de Cruz, que é a cidadezinha do lado de Jericoacoara, onde fica o aeroporto que dá pra gente fazer o voo direto pra lá. O ano passado, quando eu fui pra Jericoacoara e eu fiz os vídeos aqui no canal, eu fui por Fortaleza. Daí teve todo aquele perrengue de pegar transfer de quase 4 horas de Fortaleza até Jeri. E dessa vez, ao voltar pra lá, eu resolvi fazer o caminho diferente. Descer direto lá em Jericoacoara pra não ter que perder esse tempo. O voo que eu vou fazer vai ser com a Gol. E eu quero mostrar pra vocês como que a Gol opera essa rota aí, saindo de São Paulo até Jericoacoara. Vamos comigo? No Terminal 2 do aeroporto de Guarulhos, os despachos de bagagem dos voos nacionais da Gol estão acontecendo no check-in B. Eu vou pegar aqui a fila premium, porque eu tenho um cartão de crédito que me dá direito a isso. E o que faz com que essa fila fique bem menor em comparação ao embarque normal. Eu já tinha feito o check-in online no aplicativo, então no meu caso aqui era só o despacho de mala mesmo. Prontinho, o check-in foi feito. Já passei aqui pelo Raio-X e agora eu vou matar a saudade de uma sala VIP que faz tempo que eu não vou, porque estava fechada durante a pandemia, que é a sala VIP 10 miles. E aqui no aeroporto de Guarulhos, só tem no Terminal 2. Então tem que aproveitar quando pega voo por aqui, voando com a Gol ou parceiras. É super fácil achar essa sala VIP. A sinalização está bem no meio do free shop. Para acessar essa sala, ou você precisa estar voando aí em uma das parceiras, ou na Gol em classe executiva, ou ter um cartão de crédito que te dê direito à entrada. Ah, e o status diamante na Smiles também te dá direito. Como eu disse anteriormente, a sala passou um bom tempo fechada. Então ela não deixa de ser uma novidade aqui. Tem bastante coisa para você fazer. Comida à vontade, tudo fresquinho. O banheiro é equipado com chuveiro. Ideal para aquelas pessoas que passam o dia inteiro trabalhando e correm para o aeroporto para poder viajar mais fresquinhos. Além de não estar pagando o valor de um rim em um pãozinho de queijo desse lá fora, é tudo fresquinho. Então não tem por que não entrar numa sala dessa. Vai uma massagenzinha aí também, minha gente? Aqui na sala VIP tem. Já usei o que eu tinha de usar na sala VIP. Agora vamos embarcar. Vou falar uma coisa para vocês aqui na sinceridade. Eu não gosto desses embarques em ônibus, não. Eu prefiro no Finger. Mas dessa vez não teve jeito. Aqui embaixo, o nosso portão de hoje é o 206. Deu para entender por que eu não sou muito chegado em embarque via ônibus? E você? O que você prefere? Ônibus ou Finger? O avião que opera essa rota São Paulo-Jericoacoara saindo aqui do aeroporto de Guarulhos da Gol é o 737 Matz 8. O layout de poltrona dele é a configuração padrão para esse tipo de aeronave, 3 e 3. E em matéria de espaço, eu que não sentei numa poltrona mais conforto, achei que está excelente. Só senti falta daquele apoio para a cabeça que geralmente tem nas poltronas dos aviões da Gol. Vamos de decolagem então? O voo saiu no horário e ele tem a duração de 3 horas e 30 minutos do aeroporto de Guarulhos até o aeroporto de Cruz, que é o aeroporto de Jericoacoara. Banheirinho enfeitado com flor artificial são dois, um na frente e um atrás da aeronave. E é claro que não podia faltar essa vista incrível do céu, que só quem gosta de voar ama e adora ver, não é? Com mais ou menos 30 minutos no ar, a tripulação de cabine começa o serviço de bordo. Mas o que será que a Gol vai servir para nós agora que a Anvisa liberou os snacks em voos nacionais? E é isso minha gente, ou biscoitinho doce ou salgado, mais uma bebidinha para molhar a goela. Melhor que nada, né? Nesse voo da ida o Wi-Fi não estava funcionando e nenhuma poltrona tinha plug para você carregar celular. Já no da volta, que é esse que eu estou mostrando para vocês, com um avião bem mais moderninho, tanto a entrada USB quanto o Wi-Fi para utilizar o entretenimento a bordo estavam disponíveis e funcionando. E a alegria de ver Jericoacoara tomar forma na nossa frente é indescritível. Três horas e meia de voo e chegamos no aeroporto de Cruz. O desembarco foi realizado por fileiras, como no padrão que foi criado aí depois da pandemia e muito bem organizado, por sinal. E pensa no choque térmico que é sair do frio de São Paulo e chegar nesse calorão do Ceará. Finalmente desembarco aqui no aeroporto regional de Jericoacoara, o comandante Ariston Pessoa, que fica na cidade de Cruz. Agora a gente vai pegar a mala e vai seguir para Jeri. Gostei bastante desse voo, a única consideração que eu tenho que fazer aí é que eles precisavam ter pensado aí em colocar o entretenimento a bordo nesse avião, né gente? Porque são três horas e meia que a gente não tinha nem a opção, nem mesmo com o celular, de ver um filminho, ver alguma coisa, jogar um joguinho, alguma coisa, nada. Mas, enfim, entregou o proposto e eu estou em Jericoacoara. E como deu para ver, o aeroporto de Jeri é bem pequenininho, parece um casarão, mas é bem aconchegante e bonitinho. É isso aí, galera. Mala em mãos, tudo certinho. Como eu fiz o check-in da mala com a tag de prioritário, ela realmente foi uma das primeiras que apareceu lá. Agora estou aqui em Jericoacoara, pegar meu transfer e aproveitar a viagem. Me acompanha nos próximos vídeos que vai ter bastante coisa para mostrar para vocês. Fala para mim, para onde você vai agora?